Música Vamos subir agora o Porto, a Coimbra e vou andar um pouco tranquilo. Música 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 Olha só Onde vai vai agora? Este é o quarto que estou a ficar Estas casas aqui são para o... Este é mais os dois quartos aqui Uma casa de banho Outra casa de banho Outro quarto Outro quarto Outro quarto Outro quarto Outro quarto Um total de registros Cinco quartos Isto é... É repetição Depois vou mostrar só, estão-me fazer lá uns vídeos Comprei um... Um... Comprei um... Um barato de cartas muito grande Podem ir Por isso vale algo de jogo Vou gravar um vídeo para lá Isto é a bela vista que eu tenho aqui Música Música Como podem ver Este aqui tem uma vista magnífica mesmo Para se dizer médio E... Está um solzinho Muito top Um barato de cartas muito grande Um barato de cartas muito grande E... Um barato de cartas muito grande Um barato de cartas muito grande E... Estão suficientes Um barato de cartas muito grande o cara só eu vou pegar eu vou pegar Tomei tá aqui eu vou pegar e aí Oh as vezes quando a gente vai dar uma história é Música 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 E caso comprar alguma coisa, já vos mostro.